Eu vim trazer pra você aí, meus bons, 10 dicas de como você pode jogar de herbívoro no The Easley e fazer ele crescer pra 100% o mais rápido possível, certo? E da forma mais segura aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode também perguntar no comentário que eu te respondo, tá? Seguinte, preste muita atenção de todas essas dicas e se você aplicar as dicas, você vai conseguir crescer qualquer tipo de herbívoro até full adulto 100%, ok? Confie no dog, meu bom. Ativa seu sininho aí, hein? Vamos começar, hein? A primeira dica é muito importante, tá? Saia do respawn o mais rápido possível, tá? Saia do respawn o mais rápido possível. Certo? Por quê? O mesmo respawn dos carnívoros é o mesmo respawn dos herbívoros. Então, saia do respawn o mais rápido possível e procure uma floresta densa, tá? Então, eu já vou ativar aqui a corrida rápida, certo? E vamos procurar aí uma moita, uma floresta densa o mais rápido possível. Eu estou com um anquilossauro. Se você quer saber como escolher um anquilossauro, por favor, comenta aí embaixo, tá? Eu posso te ensinar, sim, como você pode aí escolher um anquilossauro, meu bom. Vamos procurar uma floresta densa aqui, tá? Que é o mais importante. O mesmo respawn dos herbívoros é dos carnívoros, tá bom, meu bom? Então, você precisa sim, tá? Antes de qualquer coisa, se esconder, tá? Muito bom. Então, meus bons aí, ó. Conseguimos encontrar, tá? Uma floresta densa e beleza. Olha só, já estamos aí bem alojados aí debaixo de várias moitas, né? Vegetação aqui, ó. Vamos deitar embaixo dessa moita, tá? Vegetação H. Beleza, meu bom. Muito bom. Segunda dica, muito importante. Você precisa saber aonde você está, certo? Você precisa saber aonde você está, tá? Por quê? Porque é muito importante que você saiba se localizar no mapa. Como você faz para se localizar no mapa? Embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar aí pra você um vídeo de tutorial de como você pode se deslocar no The Easley. Como você pode se encontrar e como você pode se localizar e andar no mapa, tá? É um GPS do The Easley, certo? Então, eu vou aqui ver aonde eu estou, tá? Muito importante, né? É no TI Map, Vulnona Map, né? Está na descrição do vídeo pra você, bom? Eu estou no extremo leste, tá? Logo ao meu noroeste, tem uma pocinha de água, tá? Tem uma água ali e é um lugar bem frequentado por carnívoros. Então, eu só vou chegar perto da água e vou passar aí a terceira dica, né? Muito importante. Terceira dica, então, ao se localizar no mapa, ao aprender a se localizar, você precisa encontrar água imediatamente, tá? Só que como você vai fazer? Você não vai pra água apertando shift. Você vai pra água só trotando, tá? Proibido apertar shift sendo um filhote, tá bom? Ainda mais se você souber que você vai deslocar longo trecho, tá bom? Então, ó, se desloca só normalmente, sem correr, tá? Vambora. Nós precisamos de ir pra noroeste, certo? Meu bom, você precisa entender que, né? Você é um filhote, você é um herbívoro e você não consegue correr um longo trecho, certo? Então, você precisa se deslocar sem apertar shift, tá? Pra você poder poupar sua estamina e caso chegue algum carnívoro, você está com a estamina completa, cheia, pra você poder correr ou lutar, entende? Então, poupem sua estamina sempre que você puder, tá? Vá no trote mesmo. Outra coisa, nunca se desloque em campo aberto, tá? Você só pode se deslocar no meio das árvores, tá bom? Caso você precise se deslocar em campo aberto, você... Tá vendo que tem carnívoro ali embaixo? Passou um alossauro, né? Nós vamos voltar... Bonitinho. Viu um carnívoro? Volta. Extremo oposto, lado oposto, tá? Por dentro da floresta. Pelo amor de Deus. Não se preocupe, sua água e sua comida aguentam, tá? Até a próxima etapa aí aguenta, certo? Lembre que ele está lá pra trás, então... Com essas florestas densas nas costas, ele não pode ver a gente aqui em cima, tá bom? O perigo vai ser pra subir aqui aquela montanha, tá? Muito perigoso. Eu sei que tem... Eu sei que tem... É... Água, tá? Depois dessa montanha. Então fica esperto. Como estamos no... No... Campo aberto... No campo aberto você precisa correr, tá? Até chegar na floresta. Certo? Muito bom. Então já estamos aí seguros, né? E... Dentro de floresta densa... Meu bom. A gente está seguro. Pode confiar, tá? Bom que daqui de cima dá pra ver muita coisa. Assim que a gente acabar... De acabar a chuva, né? A gente pode aí farejar... Pra ver se a gente encontra água. Né? E perto de floresta densa, assim também... Sempre tem... Árvore com frutinha. Que é o nosso alimento. Muito bom, tá vendo? Já estamos sobrevivendo bem. Vamos ver. 70% para grow. Muito bom. Nós estamos aí... Indo em direção ao pântano, tá? Que é próximo dessa área aí, meu bom. Lembra que eu disse? Correr em campo aberto é... Com shift, tá? Não se desloque devagarzinho em campo aberto. Campo aberto é lugar sem árvore. Tá bom? Aqui, ó. Tem um lugar aqui, mais ou menos, campo fechado. Para aqui. Descansa. Carrega a estamina. Interessante. A chuva é ótimo, tá? Para quando você estiver deslocando para um lugar longo e você seja filhote. Lembre-se, nós somos filhotes. Filhotes não andam longos trechos, tá? Nós só estamos conseguindo andar por causa da chuva. Estamos chegando em um lugar de mata densa, tá vendo? Tem defesa, tem cover. Muito bom. Descansa novamente. Enchei a estamina. 72% de crescimento. Estamos indo muito bem. Muito, muito, muito bem. Aproveitar que a gente está aqui, ó. Um pouquinho de fome, né? Meu bom. Não pare para comer ainda, tá? Só se estiver tomando dano de fome. Prioridade é encontrar água. Se encontrar comida no meio do caminho, ok. Mas, prioridade é ir até água. Porque de sede, morre mais rápido do que de fome. Entendeu? Os herbívoros, sim. Por que é bom a gente ir para o pântano? No pântano, as árvores são muito baixas, tá? Então, carnívoros de grande porte não conseguem enxergar o chão. Então, ele não consegue ver a gente no chão muito bem. Certo? Mas os carnívoros pequenos, sim. Esse é o problema, né? Mas o pântano é mais seguro para animais pequenos. Como o anquilosauro, que ele é baixo. Ele é grande em comprimento e baixo em altura, né? Por exemplo, um camarassauro não consegue viver no pântano. Porque ele não vai enxergar. Você não vai enxergar onde você vai. Tá vendo, ó? Eu me desloquei daquelas árvores ali para aquela aqui. Tá vendo? Vá sempre nos montinhos de árvore, tá? Se tiver algum problema, você esconde debaixo da árvore. Pegar a estamina. A água do pântano tá logo abaixo da gente, tá vendo? A nossa esquerda. Muito bom, meu bom. Vai chegando, hein? Eu consegui aí encontrar... ...comida no meio do caminho. Isso é muito bom. Sem eu precisar de sair da minha rota. Certo? Tinta dica, né? Você vai... Antes, quando você avista a água, você vai farejar para ver se não tem carcaça em volta do lago. Tá? Porque se tiver carcaça em volta do lago, a chance de ter carnívoro perto dessa carcaça é enorme. Então, você vai tomar água do lado oposto a onde tiver essa carcaça. Entendeu? Então, vamos farejar. Bom, aparentemente não tem nenhuma carcaça aqui perto de mim, né? Não tô vendo nada suspeito em volta. Nem bicho, nem dinossauro, nem nada. Tem comida ali do lado. Muito bom. Então, beleza. Água. Discreto, sem fazer barulho. Então, meu bom aí, ó. Sétima dica, hein? Muito importante agora. Agora, que nós encontramos água, nós podemos sim agora procurar comida, certo? A sétima dica é, encontrando comida, agora a gente vai para a comida mais longe da água, tá? Mais longe possível da água aí. E... Por quê? Porque muitos carnívoros também ficam monitorando as moitinhas de comida, tá? Perto da água aí. Então, vamos achar uma comida, né? O mais longe possível da água, né? Ou o mais com a mata densa possível. No caso, esse daqui, né? Tá tão longe e tem muita mata densa atrás. Certo? Então, tem uma proteçãozinha, beleza? Oitava dica muito importante. Ao encher a sua água e a sua comida rápido, tá? Você fez isso tudo, tal. Você deslocou, achou água, achou comida. Ao encher pela primeira vez, né? A sua água e a sua comida. Você vai ficar deitado, tá? Entre matas densas e folhas. Até você dar o seu primeiro grow. Tá? O seu primeiro crescimento. Não se desloque. E não levante. Até dar o seu primeiro crescimento. Beleza? Beleza. Caso você fique com sede e fome a ponto de tomar damage. Você vai tomar água e vai comer a comida, né? Mas não se levante até dar o seu primeiro grow, tá bom? Assim vai fazer com que você se desloque depois com segurança, certo? Algum carnívoro vê um herbívoro muito grande, ele pensa duas vezes em atacar. Herbívoro é muito forte. Estamos com 86%. Muito bom. Então, olha só, meus boas. O que aconteceu? Apesar de eu não ter dado grow ainda, tá vendo? 94%. Minha água esgotou. Então, eu vou ter, infelizmente, ir tomar água. Só fareja primeiro. Ver se tem carcaça perto, tá? Teve um gritinho ali na frente. Parece que é de um herreirasauro. Bom, o bicho é pequenininho. Então, não tem problema. Uma rabada, ele morre. Nosso 94% deu perda completa de água. Lembre-se que herbívoros bebem água mais lento que carnívoros. Então, fica esperto. Meu bom, nona dica muito importante pra você, tá? Eu sei que você deve estar jogando em grupo, com seus amigos e tal, mas é o seguinte. Você não pode entrar no chat. O chat é só você apertar Enter, tá? E lá em clicar com o mouse no global ou grupo local, né? No caso, será o global que você vai estar sozinho. Você não pode entrar no chat e fazer nenhum tipo de barulho até você dar o seu primeiro grow, tá? Porque, entrando no chat, a gente acaba conversando e quando a gente digita e conversa, o dinossauro faz um som. Então, ele entrega a nossa posição, tá? Então, expressamente proibido conversar no chat antes de dar o primeiro grow, tá? Depois, tudo bem, você já vai ter tamanho suficiente pra se proteger. Mesmo assim, é perigoso, tá? Converse só o necessário, certo? Então, oitava dica muito importante. Não converse no chat até eu dar o seu primeiro grow, tá? Ok. E agora, né? Depois de tomar a sua água, se esconda novamente, tá? De preferência, em um lugar com muita vegetação, igual aqui, ou entre árvores e entre vegetação, tá? Muito bom. Por que entre árvores e entre vegetação? Porque os dilos têm problema, né? De ver aí perto de árvore. Por mais que eles tenham uma boa visão, comparada a outros dinossauros, né? Os dilofossauros é o único dinossauro que te oferece perigo à noite. E eles, chegando perto da árvore, ficam muito branco e muito claro. Então, dói o olho. Então, nenhuma pessoa que joga de dilofossauro gosta de chegar perto de árvore. Então, se esconda atrás de árvore e atrás de muitas, certo? Perfeito. Então, meus bons, conseguimos aí, tá? Nossa primeira etapa, que é o primeiro grow, tá? Vamos dar aí nosso primeiro grow, né? Muito bom. Muito bom, meus bons. Já demos o nosso primeiro grow. E agora dói. Nona dica. Muito importante, tá? Depois que você der o seu primeiro grow, agora sim, você vai comunicar no chat e ver se tem algum grupo de anquilo. Não fica spamando, tá? Porque senão o dinossauro faz barulho. Agora sim, né? Depois que demos aí o nosso primeiro grow, a gente pode procurar comida. Vamos procurar comida. Agora é procurar comida e procurar água, certo? Tem água ali, tem comida ali. Muito bom. Não gaste estamina desnecessariamente, tá? Não tem necessidade, né? Vai aparecer um carnívoro aqui, é não? Como é que eu vou gastar minha estamina e vou dar rabada nele, não é verdade? Esteja sempre preparado, meu bom, pro combate. Sempre. Aí nenhum carnívoro nunca vai te pegar de surpresa. Muito bom. Vamos pegar essa comida aqui, né? Muito bom. Vamos. Pegar nossa água. Vou dar uma corridinha. Só pra pegar água rápido. Mas não pode, hein? Apagar. Vou só trotando, pulandinho mesmo. Coloca, hashtag, anquilopulandinho. Aqui. Muito bom, né? Olha o tamanho do anquilossauro, caraca. É muito grande, mano. Certo. Então, meu bom, agora décima dica muito importante, tá? Se você já tiver montado o seu grupo, né? Agora sim, você pode se deslocar, tá? Para se encontrar. O mais inteligente a se fazer é todo mundo combinar um ponto de encontro. Que fique exatamente no meio de um lugar, né? E seja metade do caminho pra todo mundo. Pra que ninguém ande muito. Certo? Caso todos os outros sejam filhote. E você seja o único mais velho, né? Com grow já, você pergunta, né? Aí só você que vai deslocar. Os outros não vão, tá? Os outros só vão se deslocar depois que eles derem grow. Certo? Caso você seja o filhote e alguém te chamou, chamou lá no grupo lá, não responde, tá? Só responde depois que você tiver dado o grow. Certo? A não ser que seja pra fazer ninho. Se for fazer ninho, não tem problema. Vai ter dois adultos lá pra te proteger e beleza. Você faz aí o ninho com a galera, tá? Então, meu bom. A melhor dica que eu posso dar pra vocês, né? Extra aí é... Fique sempre esperto. Fique sempre atento. Você está jogando um game de sobrevivência de dinossauro, tá? Espere o máximo que você puder aí em locais seguros, tá? Não se desloque à toa. Não gaste estamina à toa, certo? Se você vê que você está sendo cercado por um ou mais carnívoros, tenta sair de perto e se esconder, tá bom? Em alguma montanha, em alguma quina, tá? Não deixe eles te pegarem de costas, beleza? E a melhor forma de você chegar aí, né? Em 100% com o anquilosauro ou com qualquer herbívoro é depois que você der o seu primeiro grow, todo mundo se juntar, né? Ou você juntar outras manadas de herbívoros ou você mesmo fazer sua manada de herbívoros, né? Manada de anquilos ou qual herbívoro você estiver jogando aí, certo? Mas a melhor forma, então, de crescer para 100% depois de dar o primeiro grow é em grupo, tá? Você pode sobreviver sozinho aqui e crescer para 100%? Pode, mas não tem mais tanta necessidade, tá? De você aí ficar sozinho e crescer para 100%. Se você quiser, ok, bom também. Depois você se desloca, tá? Mas no primeiro crescimento, o herbívoro já fica muito forte, se for um herbívoro de grande porte, como o anquilosauro, né? Médio-grande aí. Então, meu bom, eu espero que esse top 10 aí, dicas de como jogar de herbívoro seja útil para você, tá? Aqui agora é muito safe, hein? Eu posso ficar aqui nesse local, seguir as mesmas orientações, né? Eu vou, com certeza, aí chegar no 100%, tá? O mais difícil é chegar no primeiro grow aí, certo? Ter paciência e ter cuidado para chegar no primeiro grow. Após o primeiro grow, tá safe, tá tranquilo. Se você for um herbívoro de combate, como o anquilosauro, o estegossauro, o camarassauro ou o trike, é muito mais fácil sobreviver, né? Se você for outro herbívoro que não seja de combate, que são os herbívoros de fuga, né? Calinimos, maiasauro, parasauro, enfim, né? É um pouco mais difícil, porém, se você seguir bem as orientações aí, você vai conseguir, sim, chegar a 100% muito fácil. Certo, meu bom? Então, muito obrigado. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. Comente embaixo, tá? O que você achou aí. E ativa seu sininho para você não perder os próximos vídeos e as próximas lives, ok? Estou em live de segunda a sexta, depois do almoço, até as 10 da noite. Tá bom, meu bom? Seja muito bem-vindo e venha jogar com a gente na live no YouTube, ok? Vejo vocês na live, hein, meus bons. Tchau, 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 tchau. Obrigado.